Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, imprensa, público presente. Sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, redação final, assim emendada, indicação legislativa número 58 de 2023, de autoria dos deputados Alan Lopes, Rodrigo Amorim, Marcio Galberto, Indy Armelal, Felipe Poubel, Marcelo Dino, Carlinhos BNH e Tiago Galhaço, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a criação do programa Escola Segura no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado, em votação, a redação final, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 4.926A, de 2021, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre o programa estadual de vacinação nas escolas públicas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 4.09.2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual de combate aos maus tratos de animais silvestres. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Deputado Mink. Presidente Rodrigo Bacelar, saudações biodiversas. Bom, eu votei favorável a esse projeto. Nós temos, conversávamos outro dia, nós temos aqui no Rio um código de defesa dos animais, e nós vemos que, apesar disso, não há uma consciência tranquila em relação a isso. Muitas agressões são feitas. Mesmo esses ataques de pitbull, em muitos casos se viu que eles estavam sendo maltratados, e não eram alimentados. Então, haver uma consciência sobre isso. Recentemente, houve uma audiência pública, que eu participei, Rodrigo Bacelar, Ratinho, também o nosso presidente da Comissão de Defesa dos Animais, mas a gente viu que há pouca consciência em relação a isso. Então, criar um dia para tratar desse assunto, sem dúvida nenhuma, é relevante, tanto para os pets quanto para os animais silvestres. Aliás, isso deveria ser, na verdade, deveria ser ampliado para pets e para animais silvestres, porque, inclusive, os maus-tratos até acontecem muito mais em relação aos pets, onde há uma convivência diária com eles. Mas, de qualquer maneira, eu faria uma emenda até, incluindo pets e animais silvestres. Mas, de qualquer maneira, votei favoravelmente. Anuncio o projeto de lei nº 3.064, de 2024, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da celebração da amizade entre Brasil e Israel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 3.306, de 2024, de autoria da deputada Elika Takimoto, que declara o Colégio Estadual Luiz Reide, localizado em Macaé, patrimônio histórico, cultural, de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 3.755, de 17, do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção de saúde da doença anjoedema hereditário no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Rosenberg Reis e Eliomar Coelho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Questão de ordem, presidente. Deputado Flávio Serafini, por favor. Por favor, registrar a abstenção da bancada do PSOL na indicação legislativa número 58-2023, primeiro projeto da pauta. Ok. E no projeto de lei 3064-2024, quarto projeto da pauta. Perfeito. Está registrado. Anuncio projeto de lei número 3.990, de 2018. Retirado de pauta a pedido do próprio autor. Anuncio projeto de lei número 1.681, de 2019. De autoria do deputado Renato Cozolino, cria o selo Mulheres Seguras Local Protegido. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de defesa dos direitos da mulher favorável, de economia, indústria e comércio favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Vinícius Cozolino, Renata Souza, Dani Balbi e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 12 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 5.622, de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre o pagamento via PIX, nas praças de pedágio no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, de defesa do consumidor favorável com as emendas da CCJ, e de economia, indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Guilherme Della Arolli, Daniel Librelon e Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 822, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que impede que a convenção de condomínio proíba, de forma genérica, a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda, defesa e proteção dos animais, favorável com a emenda da CCJ, e de política urbana, habitação e assuntos fundiários, favorável com a emenda. Relatores, deputados, Luiz Paulo, Lucinha e Cláudio Caiado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, deputado Luiz Paulo, desculpa. Presidente, é só para o senhor tirar o pé do acelerador, que eu estou preocupado, o senhor vai ser multado, excesso de velocidade. Está todo mundo tão quietinho aí, eu estou jogando os cavalos na baia. Pegou a seletiva. Pegou a seletiva. Pegou a seletiva. Oh, meu lindo. Anuncio, projeto de lei, número 1531 de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de valorização da imigração chinesa. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela legalidade com emenda e de cultura favorável. Relatores e deputados Rodrigo Amorim e Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Gostaria de registrar a presença do nobre amigo Iranildo Campos, eterno deputado desta Casa, e do deputado federal Francisco Floriano também. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa. Muito bom vê-los aqui. Anuncio, em primeira discussão, terceiro dia para recebimento de emendas, projeto de resolução número 421 de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a resolução número 810 de 97, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões para aparecer sobre o projeto e as emendas. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 673 de 24, de autoria do deputado Marcio Galberto, que concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao reverendíssimo padre Evelho de Jesus Munhoz, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas Favorável, relator, deputado Guilherme de Larolli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Abstenção, bancada do pessoal, presidente. Abstenção, pessoal, bancada. Anuncio indicação legislativa número 340 de 21, de autoria do deputado Chico Machado, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio. Senhor presidente, o senhor me desculpe, me roubeu o senhor. Eu ia pedir a retirada, porque ela perdeu o objeto. Presidência, defere o pedido de vossa excelência e retiro a pedido do autor. Anuncio indicação legislativa número 68, de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio a esta Assembleia Legislativa de mensagem, dispondo sobre projeto de lei complementar, alterando os estatutos das instituições militares estaduais. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, super importante essa indicação legislativa que visa assegurar a correção de uma injustiça que perdura há décadas no Estado do Rio de Janeiro, que atingem exatamente as pensionistas de policiais militares e bombeiros militares no Estado do Rio de Janeiro, defasando, inclusive, o benefício previdenciário do qual fazem jus, que é de direito. Então, com a entrada em vigor da Lei Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que instituiu o sistema de proteção dos militares, os militares estaduais tiveram asseguradas a simetria de tratamento em relação aos militares da União, em relação às regras de aposentadoria. Simetria que se estendeu também aos pensionistas desses agentes públicos. A Lei Estadual 9.537, de 29 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado, passou a assegurar a simetria de tratamento entre os militares da União e dos Estados, repercutindo, assim, a legislação federal, sendo que se faz necessário, senhor presidente, atualizar os estatutos das corporações militares estaduais em relação a essas inovações de legislativa. Então, a presente proposição pretende, tão somente, atualizar os estatutos das instituições militares estaduais, consignando, de modo inequívoco, em favor dos pensionistas, o direito à atualização permanente dos benefícios previdenciários, garantindo, assim, senhor presidente, que a pensão militar estadual, tanto na integralidade, quanto na paridade em relação à remuneração dos militares de serviço ativo, em respeito à memória desses servidores públicos que dedicaram as suas vidas em defesa da sociedade. Então, senhor presidente, é uma indicação legislativa que corrige uma injustiça histórica. Nós aqui, inclusive, fizemos debates com relação às distorções que os beneficiários, por exemplo, pensionistas, viúvas, senhor presidente, que tiveram aí esses agentes da segurança pública, enfim, mortos em serviço, e depois elas não acompanharam essa paridade e essa integralidade no pagamento das suas pensões. Então, nesse sentido, se faz necessário, e é importante, senhor presidente, porque hoje não vemos aqui os grandes defensores dos policiais pegando o microfone para elogiar, por exemplo, essa iniciativa. Então, chegam aqui para dizer de maneira ignorante, de maneira a desqualificar o nosso trabalho com relação à sociedade, mas hoje um projeto de lei tão importante, não vejo a mesma disposição de discussão daqueles que dizem defender os policiais do Estado do Rio de Janeiro. Então, espero que a gente aprove essa indicação justamente porque traz aí uma reparação àqueles e aquelas que são pensionistas, viúvas e viúvas. A gente viu, inclusive, as viúvas numa situação extremamente delicada, algumas delas com crianças que têm, enfim, algum tipo de deficiência e elas tiveram ali uma distorção enorme nas suas pensões. Então, isso aqui é para que o governador haja de maneira concreta e seguindo a legislação também federal. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Verônica Lima, por favor. Presidente, muito rapidamente, eu queria só consignar o voto de abstenção da bancada do PT no primeiro projeto da pauta 58-23. Obrigado, deputada Verônica. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 188-2023 de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a garantia de pagamento da gratificação de risco da atividade militar GRAM aos mutilados e profissionais com lesão permanente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e Corpo de Bombeiros Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator deputado Felipe Soares em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. nada mais havendo a tratar. Presidente, pela ordem, por gentileza. plena, livre das e dois estudantes manifestado isso em assembleias e, portanto, vocalizado pelos estudantes representando a diversidade do movimento social foram tentar dialogar com a força que tem e com os instrumentos à disposição com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quando lá encontraram o braço armado do governador para impedir que as conquistas democráticas se efetivassem. quais são essas conquistas democráticas dentre elas sobretudo a livre expressão de todas as entidades que representam coletivos sociais. Então, é gravíssimo o que o Tarciso governador de São Paulo com a sua postura autoritária fez com mais e mais estudantes muitos deles menores de idade representando o anseio do conjunto das e das estudantes de São Paulo que queriam na Assembleia Legislativa discutir melhor o projeto e se manifestar. Nenhum estudante nenhuma entidade estudantil deve ser tratada da forma truculenta e violenta como tem sido prático receber do governador Tarciso. Por isso, eu apresento aqui a minha indignação o total repúdio ao tratamento de choque que deveria ser dispensado não aos estudantes mas aquelas e aqueles que realmente fazem mal ao Estado de São Paulo. Queria, do alto da minha indignação, mais uma vez expressar não só a minha solidariedade mas o meu repúdio ao tratamento do governador Tarciso e apresentar a essa casa que tão logo eu receba os estudantes eu encaminharei formalmente o repúdio a essa mesa diretora. Gostaria de manifestar meu apoio ao governador Tarciso falar que eu gostaria muito de trazer essa ideia para o Rio de Janeiro inclusive parabenizar o deputado estadual Tenente Coimbra que é um pioneiro que é um capitão da escola cívico-militar e como a deputada relatou aqui infelizmente também a gente não teve um movimento dos alunos de forma organizada a gente sabe que muitos ali não estou generalizando foram de fato para fazer baderna que já não aconteceu da primeira vez tornaram a Lespe aqui insustentável e isso daqui pode ser na Lespe amanhã aqui no Rio de Janeiro caso esse comportamento seja visto como pacificado então qualquer um está podendo entrar aqui na nossa casa na casa dos deputados e fazer aquela algazarra que a gente sabe muito bem que teve movimentos que foram para lá para fazer baderna então volto a parabenizar o governador Tarciso pelo projeto volto a parabenizar o Tenente Coimbra um excelente deputado estadual espero poder fazer um CTRL-C CTRL-V aqui para o Rio de Janeiro e trazer um projeto bom de escola cívico-militar e vale ressaltar que a escola cívico-militar tem um índice de aprovação pela população maior de 70% ou 80% se eu não me engano e diversas enquetes que eu procuro com redes sociais todos querem também aqui no Rio de Janeiro então conte comigo aqui para ser um pioneiro na escola cívico-militar e trazer uma educação qualificada disciplinada principalmente para o aluno muito obrigado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador escrito nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos foi rápido senhor presidente deputado Sérgio Fernandes senhoras e senhores deputados presentes e aqueles que nos acompanham de forma remota senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje e senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos tivemos hoje uma reunião da comissão de construção e justiça e evidentemente que o tema central são as constitucionalidades mas foi trazido aqui pelo deputado Amorim no dia de ontem a necessidade de virar pauta um projeto de coautoria da CCJ no que diz respeito as autorizações legislativas para que o estado do Rio de Janeiro nos seus mais diversos poderes possam ajudar também pecuniariamente o estado do Rio Grande do Sul e exatamente sobre esse enfoque que eu me escrevi aqui para falar eu vejo grande parte dos economistas da mídia especializada de pretensos de pretensos entendedores de contas públicas pretensos porque uma parcela desses economistas nunca tiveram do outro lado do balcão isto é no poder público sempre falando em equilíbrio fiscal em diminuição da carga tributária enfim sobre nos enfoques gerais sobre economia e contas públicas e eu vi agora no Rio Grande do Sul uma crítica ao governador que dizia assim mas se governador cuidou do equilíbrio fiscal e não investiu nas obras de recuperação do sistema de contenção de cheias de Porto Alegre veja se o governador cuida dos investimentos ele é perdulário se ele cuida do equilíbrio fiscal ele não gasta investimento é culpado também seja para que lado for tem uma tragédia não tem saída agora o fato significativo que o estado do Rio Grande do Sul com prejuízos que são superiores a 20 bilhões de reais precisa passar por um processo de reconstrução e precisa e precisa que o Brasil inteiro colabore com isso até mesmo até mesmo comprando produtos do Rio Grande do Sul hoje eu vinha para cá e um dos meus das pessoas que estavam comigo me dava a seguinte ideia deputado Sérgio Fernandes vossa excelência que tem uma cadeia de supermercados porque no seu supermercado não reserva uma gôndola uma gôndola somente para produtos do Rio Grande do Sul porque o que nós precisamos é ativar a economia de lá nada melhor para ativar a economia de lá do que comprando os produtos do Rio Grande do Sul negócio da rede de supermercado estou brincando com vossa excelência mas é nesse sentido porque vai ser muito tempo para o estado se recuperar vai precisar de muito apoio e é importante que todos de fato apoiem essa nova política de reconstrução cidades vão ter que ser redesenhadas reimplantadas o déficit habitacional vai ser brutal então é algo se você ver as imagens do Rio Grande do Sul de cima parecem aquelas cidades que foram devastadas na segunda guerra mundial então é um algo assim muito chocante e ao mesmo tempo uma alerta do volume de tragédias que nós podemos ter caso a gente não haja muito rapidamente para conter a devastação ambiental que produzimos no mundo que produzimos no mundo e volto ainda a afirmar o que adianta a União ficar cobrando juros extorsivos dos Estados se mais dias menos dias os Estados quebrados sem investir vão precisar se socorrer da própria União para poder se reabilitar no seu projeto de reconstrução é importante que a gente entenda o que que é um pacto federativo o que que é uma federação o que que é a solidariedade solidariedade federativa porque é algo que falta profundamente nesse país principalmente nos últimos 25 anos e quanto 25 anos a partir da renegociação da dívida que foi nos anos de 97 98 porque os juros que vem sendo cobrados desde 98 são extorsivos e faz com que o Estado do Rio de Janeiro entre outras unidades da federação ter crises cíclicas e nós estamos caminhando para mais uma porque além da questão da dívida temos também todo um processo de insegurança pela frente então eu estou chamando atenção a partir do Rio Grande do Sul mas com um olho aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro só de lembrar porque eu sou tem raízes na região serrana que as chuvas de 2011 na região serrana nós tivemos quase mil mortos quase mil mortos por quê? porque não é como cheia cheia felizmente a água vai subindo as pessoas podem sair ou subirem escorregamento de encosta são avalanches avalanches que pegam a todos de surpresa você veja o próprio Rio Grande do Sul toda tragédia a casa está o número de mortos está na casa de duas centenas e nós aqui em 2011 chegamos a quase mil mortos nossas condições topográficas e as ocupações nas nossas encostas nos colocam sempre em risco muito mais eminente estou aqui fazendo essas reflexões porque continuo muito preocupado principalmente pelo Estado precário em que nós estamos vivendo inclusive em relação às próprias finanças públicas aí eu me pergunto 18 bilhões de reais foram somatório das parcelas da venda da CEDAI quais foram os investimentos estruturantes que aconteceram no Estado do Rio de Janeiro foram concluídas todas as obras que deveriam ser feitas na região serrana fruto do desastre de 2011 não e o dinheiro esvaiu-se os resultados eleitorais em 2022 para aqueles que estavam no poder foram expressivos mas o momento que a gente vive hoje é de penúria eu deputado Sérgio Fernandes fui um daqueles que votei contra a concessão da CEDAI a iniciativa privada foi-se a CEDAI e que problema do Estado do Rio de Janeiro foi resolvido eu desconheço é necessário que a gente também reafirme essas questões porque não é com venda de uma empresa lucrativa que você vai melhorar as condições do Estado e isso aconteceu não se vendeu uma empresa deficitária foi uma empresa lucrativa uma estatal mas podia-se ter muitas críticas mas não faltava essa estatal os recursos para ela se manter e comparando os tempos que a gente vive com as novas concessionárias e a antiga CEDAI de distribuição de água cadê a melhoria da qualidade do serviço até agora não veio muito obrigado presidente obrigado deputado Luiz Paulo próximo orador inscrito é o deputado Marcelo Dino que vai fazer uso do expediente final por meio virtual deputado vossa excelência dispõe de 10 minutos está sem som não a gente segue sem som não está tendo retorno aqui não a gente já avisou a assessoria aqui para poder ver se alguma questão no zoom só um minutinho também não está chegando no plenário peço atenção a TV alerje porque o som chega pelo zoom na assessoria mas não está chegando aqui no plenário agora foi agora está dando está dando som aqui no plenário vossa excelência dispõe de 10 minutos senhor presidente quero primeiramente agradecer a Deus agradecer a todos os colegas a aprovação da instação e dizer aí que essa indicação pedindo também a grande para aqueles que foram mutilados de forma permanente é de suma importância são pessoas que vivem em cima de uma cadeira de horda vivem em cima de uma cama então é de suma importância realmente que eles também tenham essa gratificação e falar quando a deputada Renata falou aí que ninguém estava defendendo infelizmente conforme a excelência viu estava com um problema aqui no áudio mas eu queria entrar falando de viúvas eu não me lembro de ter visto a deputada quando as viúvas por ato de serviço tiveram sua grã retirada no movimento mas é muito fácil chegar agora e falar dessa forma como nós continuamos brigando para a grã para os veteranos e aí ela vem e coloca dessa forma dizendo que não tem ninguém defendendo porque isso aí partiu nesse momento da história só um minutinho deputado atenção TV Alerje e aí Obrigado. 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 Bom, próximo orador inscrito, deputado Renan Jordi. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os parlamentares e a todos que nos acompanham pela TV Alerj, e, em primeira mão, queria mencionar a presença aqui do pré-candidato a vereador de Maricá, Sargento Simões, e do pré-candidato a prefeito, Rodrigo Guilhinho, lá de Rio das Flores. Obrigado pela presença. Hoje, nesse período de final, eu quero falar sobre três assuntos. Primeiramente, sobre a indicação legislativa 68, barra 2023, de autoria da deputada Renata Sousa, que, em mensagem, dispõe um projeto de lei para complementar, alterando os estatutos das instituições militares estaduais. Resumindo aqui, o que a deputada Renata Sousa pretende é melhorar a condição das pensionistas de policiais e bombeiros militares que foram assassinados por quem ela defende. Inclusive, dito dentro dessa casa aqui, varejista de droga. A mão dessa trupe carrega o sangue desses policiais, mortos e assassinados por traficantes, por criminosos, patrocidas, homicidas, me assusta até a iniciativa da deputada. Ou seja, ela quer o bem da família, mas não defende a vida do policial, porque coloca a vida do vagabundo à frente. Quer impedir que policiais façam e exerçam o seu devido papel, colocando, inclusive, a sua vida em risco, muitas vezes. Então, digo, sou favorável à indicação legislativa, mas, repito, as pensionistas gostariam muito mais de ver, Vossa Excelência, defender a vida dos policiais do que defender a pensão que os policiais em óbito deixam para a sua família. Em segunda oportunidade, quero falar sobre o que a gente já deu notoriedade nessa casa, que a marcha da maconha, que vai acontecer, ou pelo menos eles pretendem que ela aconteça no próximo dia 25, eu, deputado estadual Renan Jordi, o meu irmão, deputado federal Carlos Jordi, pré-candidato a prefeito de Niterói e o vereador de Niterói, Douglas Gomes, A gente está entrando hoje, dando entrada hoje, com uma ação popular para impedir, mais uma vez, que essa marcha aconteça. Porque essa marcha, ela não defende só a descriminalização da maconha. Ela, segundo a PEC 45, de 2023, defende a descriminação de todas as entorpecentes. E sabe o que que isso pode acontecer, seu presidente? A gente coloca de uma vez só, mas são milhares de criminosos nas ruas, porque o crime que eles cometeram deixa de existir. Vocês entendem o objetivo maior dessa rapaziada, que durante muito tempo ocupou esse espaço aqui sozinho? Eles querem colocar nas ruas milhares de vagabundos. Não é um só, não. Porque um só eles conseguiram colocar. Fácil. Então, a gente sabe o interesse dessa trupe. Então, a gente está entrando hoje com uma ação popular para que essa palhaçada não aconteça no dia 25 em Niterói. E, por fim, seu presidente, eu quero falar sobre o transporte público na cidade de Niterói. mais um fracasso da política pública da gestão Rodrigo Grael. Os próprios aliados não corroboram com o que, no outro dia, parlamentar aqui falou que era excelência de gestão. Falta ônibus, a frota é antiga, o próprio secretário da cidade reconhece que a frota não é digna daqueles que utilizam mais de 420 milhões de reais gasto na obra da trans-oceânica, deputada Verônica. Uma obra que é subutilizada. A população desconhece. Não há mobilidade naquela obra. Se alguém parar para esperar quantos ônibus passam diariamente na trans-oceânica, vai dormir, porque não passa quase nenhum. É de uma covardia com dinheiro público que eu imagino que essa gente não dorme à noite. O próprio líder do PT, e aí eu vou deixar aqui o áudio, é bom, porque nem o PT deve apoiar Rodrigo Neves nessas eleições, mesmo que alguns deputados dessa casa defendam e que sejam no PT também. Vamos pegar aqui o áudio. Como é que é o nome do líder? É Quá, Quá, Quá. É o Quá, Quá. É deputado federal. Vai sair o áudio aqui. Está demorando, mas vai sair. Sempre te tratei tão bem, sempre te ajudei a ir em Niterói, na tua eleição, eu deixei de viajar para te ajudar, mas você é um ingrato, sabe? Porque você foi para Brasília, tentou pegar um cargo no governo federal e foi preterido pelo governo federal em cargo federal. Tentou, inclusive, pegar um que eu indiquei e eu não abri mão para você. Agora você está com raivinha de mim. Coitado. Você que não fez p*** nenhum em Niterói, você que foi um cara que fez um governo completamente sem sal, com dinheiro pra cacete, não fez nada que nós fizemos em Maricá. Ônibus de graça, porque você é amigo dos caras. Você lembra que uma vez você, no aumento das passagens de ônibus aqui em Maricá, que nós não temos, pelo contrário, montamos ônibus de graça, você disse que não podia montar ônibus de graça aí porque você era amigo dos caras. Os caras, né? Sabe quem são os caras, né, Rodrigo? Então, cara, cala tua boca aí, porque senão eu vou para Niterói pra botar ônibus de graça, botar barca de graça pro rio. Coisa que você não faz porque você é amigo dos caras. Tá bom, meu querido? Você sempre foi muito amigo dos caras. Eu aqui em Maricá, eu sou amigo do povo, tá? Então, fica quietinho aí na tua. Enfim, isso aqui é o áudio das maiores lideranças do PT. Eu imagino que o PT não faça parte da coalizão em Niterói esse ano. Agora eu deixo a pergunta. Se a deputada que defendeu o Rodrigo Neves semana passada aqui, quero saber se ela anda de vermelhinho ou se ela anda de carro. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, próximo orador inscrita, nobre deputada, Verônica Lima. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Queria, em primeiro lugar, saudar aqui o excelentíssimo presidente, meu colega deputado Serginho Fernandes, que está presidindo aqui essa sessão. Saudar todas as pessoas que nos assistem pela TV Alerj, saudar também os nossos servidores aqui da casa e colocar algumas questões que eu acho que são importantes e relevantes. Primeira delas, eu quero celebrar e dividir junto com vocês aqui um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas e foi apresentado para os conselheiros de cultura, foi apresentado para nós que presidimos a Comissão de Cultura aqui da Assembleia Legislativa, para todos os fazedores e fazedoras de cultura do Estado, que o governo do presidente Lula mandou para o Estado do Rio de Janeiro mais de 180 milhões de reais através da lei Paulo Gustavo para investir no Estado e aproximadamente 132 milhões para ser distribuído, deputado Serginho Fernandes, para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro e o estudo da Fundação Getúlio Vargas demonstrou uma coisa muito importante, que esse aporte de recursos feito pelo governo federal através da lei Paulo Gustavo gerou ou manteve mais de 11 mil empregos diretos no Estado do Rio de Janeiro. A cada um real investido através da lei Paulo Gustavo a gente teve pelo menos mais 3 reais sendo movimentados na economia do Estado do Rio de Janeiro através dessa lei de fomento importante. Para aqueles e aquelas que defendem a recuperação fiscal, a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro e tem muita gente que pensa que só, por exemplo, a cadeia produtiva da indústria naval de petróleo e gás ou que somente a indústria automobilística é geradora de riqueza e de empregos. Mas a gente está vendo que não. Hoje, um percentual enorme do PIB nacional, do PIB do Estado do Rio de Janeiro está vinculado à cadeia produtiva da cultura e da economia criativa. E quando a gente tem a Fundação Getúlio Vargas demonstrando o impacto disso na economia do Estado do Rio de Janeiro, a gente celebra e fica muito feliz. Quem, inclusive, demonstrou esse estudo não foi o Ministério, não foi o Governo Federal, foi o Governo do Estado. A Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa demonstrou para nós o resultado da aplicação dessa lei. O nosso mandato realizou essa semana uma audiência pública com mais de 300 fazedores de cultura, instituições culturais, secretários de cultura de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, instituições culturais. Foi uma audiência pública das mais potentes e representativas que realizamos na segunda-feira aqui na Casa Legislativa para discutir a aplicação da lei Aldi Blanc 2 que vai aportar 207 milhões de reais já esse ano. Na verdade, já aportou. O Governo Federal já mandou para os cofres das 92 municípios, 92 municípios e para o Governo do Estado, 103 milhões para o Governo do Estado e um pouco mais de 103 milhões para o conjunto das prefeituras. De novo, a gente vai ter a economia do Estado do Rio de Janeiro sendo impactada. Não menos importante, nós temos um compromisso também de recuperar a nossa indústria naval. Nós sabemos que a partir do segundo governo do presidente Lula, nós geramos de maneira direta em todo o Brasil mais de 80 mil empregos diretos na cadeia produtiva da indústria naval. E isso foi reduzido drasticamente nos últimos anos. E agora, de novo, através da apresentação do Plano Nacional de Recuperação da Indústria Brasileira, a gente vai poder retomar a indústria naval e de petróleo e gás no Estado do Rio de Janeiro. E isso é muito importante. foi anunciado pela direção da Petrobras há cerca de 15, 20 dias atrás, as licitações para a retomada das obras do polo gás-lube, que é muito importante para a gente ter uma refinaria que garanta valor agregado aos produtos que são produzidos aqui, para a gente não ter só as commodities saindo. a gente ter produto de valor agregado. E isso é muito importante. E essa refinaria certamente vai contribuir decisivamente para a gente ampliar a nossa capacidade produtiva daquilo que é extraído do solo brasileiro. queria também falar, porque não menos importante, que essa recuperação da indústria naval brasileira, ela passa também por uma tomada de decisão do nosso presidente Lula no lançamento do novo PAC. É importante a gente dizer isso, refletir isso, porque independente de oposição, independente de matriz ideológica, nós estamos aqui para criar leis, para debater aquilo que de fato interessa ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, se é de direita, de extrema direita, se é fascista, se é de esquerda, se é social democrata, a mim importa pouco. o que me importa é como parlamentar, é fazer as lutas que de fato viabilizem a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro, que garanta geração de emprego para o nosso povo. É isso que efetivamente a gente precisa garantir. Não adianta ficar filmando, fazendo corte de cinco segundos, desconectando a fala das pessoas para ficar lacrando na internet. Tem que fazer o que a gente está fazendo. Nós montamos uma frente parlamentar em defesa da retomada dos empregos da indústria naval de petróleo e gás e que a gente pode dizer que começou a dar resultado porque o comando da Petrobras acabou de anunciar o processo de licitação para retomar as obras do polo gás-lube lá em Itaboraí. A gente pode dizer que a nossa luta ela certamente vai ter consequência porque a Prefeitura de Niterói, por exemplo, onde a gente tem um parque de indústria naval histórico, lá nós temos o estaleiro Mauá que é o estaleiro mais antigo do Brasil e agora a gente vai ter uma obra de dragagem que vai ser muito importante para a ampliação do calado e com isso entrar navios de médio e grande porte para a gente ter competitividade porque não adianta a gente garantir o lucro de acionista e não garantir emprego efetivo para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito para recuperar as finanças desse Estado que está quebrado e há muitos anos e, certamente, essa contribuição da recuperação da cadeia produtiva de petróleo e gás da economia criativa e da cultura certamente vai dar uma contribuição fundamental. Nós já apresentamos aqui na Casa Legislativa cerca de quase 170 projetos de lei e em pouco mais de um ano já aprovamos mais de uma dúzia de projetos de lei é quase um PL por mês porque eu acredito que é assim que a gente trabalha. Às vezes, não adianta a gente ficar perdendo tempo debatendo com quem não entende lé com cré. A gente precisa, na verdade, formular leis, montar frente parlamentar, lutar pela retomada dos empregos, criar leis efetivas que mudem a vida da população, fazer o processo de escuta, fazer boas audiências públicas e a gente tem muito orgulho porque quando nós lançamos aqui a frente parlamentar, meu colega deputado Ratinho, lançamos aqui a frente parlamentar em defesa da retomada dos empregos da indústria naval de petróleo e gás, nós tivemos uma aceitação e uma adesão de praticamente quase 90% dos deputados dessa casa legislativa e isso foi muito importante para a gente garantir uma perspectiva de futuro melhor. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado que tem mais apresentado projetos para garantir no novo PAC projetos estruturantes para a geração de emprego e a recuperação econômica do nosso Estado. Seja as prefeituras do interior, seja a prefeitura da capital, seja o governo do Estado, de todos os matrizes ideológicos, estão se organizando, se preparando e se qualificando, porque o Estado do Rio de Janeiro será o Estado que tende a ser o mais impactado com o novo PAC. São mais de 300 bilhões de reais que serão injetados nos próximos anos na economia do Estado do Rio de Janeiro, através do Banco do Brasil, através da Caixa Econômica Federal, através do BNDES. Então, eu fico feliz porque a nossa contribuição, ela é uma contribuição modesta, mas ela certamente é uma contribuição efetiva, efetiva. E a efetividade, ela não está aqui colocada em bate-boca. A efetividade está na nossa capacidade de apresentar bons projetos de lei, que é o que temos feito, fazer audiências públicas representativas e travar lutas que efetivamente mudem a vida do nosso povo. Obrigado. Obrigado, deputada. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.